Maidana, pergunta do Adilson Martins da Rádio Itatiaia, uma semana cheia de preparação para o Clássico, quais foram os principais pontos trabalhados pelo Wagner Mancini com vocês? Bom, primeiro, essa semana cheia é muito importante para que a gente consiga trabalhar tudo para chegar pronto, vai ser um jogo muito difícil, como sempre é contra eles, mas a gente vai procurar ter uma consistência defensiva que a gente vem tendo nesses jogos, procurar trabalhar coletivamente, como também a gente já vem fazendo, e procurar manter a boa sequência. A gente tem estratégia, a comissão em todos os jogos estuda muito os adversários e agora não é diferente, é uma equipe que é muito qualificada, então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente está preparado para todos os detalhes, para que a gente consiga sair vencedor novamente. Outra pergunta do Adilson, o América faz um retorno muito bom, mas a gente sabe que o Clássico normalmente é divisor de águas, o Atlético não vem bem recentemente, porém tem uma grande equipe. Qual a armadilha que o América não pode cair nessa partida? Bom, todo mundo fala que o Clássico não tem favorito, e é realmente, não importa a situação do outro lado, eu acredito que a gente precisa muito pensar na gente nesse momento, a gente vem sim fazendo boas partidas, partidas consistentes, e a gente acredita que a gente pode continuar nessa sequência. é muito importante estar bem nesse momento, nesse retorno, porque geralmente nesses finais de competições é onde os clubes começam a cair um pouco de produção, então a gente, pelo contrário, a gente está evoluindo, e isso vai ser muito importante para esse Clássico, que a gente quer muito vencer, para que a gente consiga cada vez mais chegar lá em cima na tabela. Pergunta de Paula Neto, da Rádio Lavras, Iago, mesmo tendo muito tempo que você deixou o Atlético, ainda tem aquele sentimento de ex, o que representa isso para você no Clássico? Bom, eu acho que é sempre muito bom jogar contra o ex-clube, eu fui muito feliz no último confronto, por ter feito a lei do ex, então é muito bom ter esse sentimento, e eu espero que amanhã aconteça de novo a lei do ex, vou trabalhar muito para que eu possa ajudar a equipe com gol, e que a equipe saia vencedora, que é o principal. Pergunta do Matheus Oliveira, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Maidano, a América vem de cinco jogos de invencibilidade no Brasileiro, e está a sete pontos do G6 nesse momento. Na conversa do dia a dia entre vocês, jogadores, e a comissão técnica, qual é a meta estabelecida sobre onde pode chegar esse América até o fim do campeonato? Bom, a gente tem muita ambição no campeonato, a gente sabe que a nossa equipe é muito qualificada, e a gente com certeza vai provar nesses tipos de jogos, nesses clássicos, que querendo ou não é um confronto direto também, para a gente entrar no G6 e se consagrar lá dentro também, porque o principal objetivo desse ano com certeza é fazer um campeonato melhor do que ano passado. Eu acho que o América merece fazer uma boa competição novamente, até pelo que a gente vem apresentando e pelo elenco que a gente tem, para que ano que vem a gente possa novamente desfrutar de grandes competições igual foi esse ano. Outra pergunta do Matheus Oliveira. Sobre o clássico desse domingo, uma análise que tem sido feita nos últimos dias é de que o Atlético é melhor individualmente, mas que o América está mais forte como conjunto. O quanto esses dois fatores pesam em um jogo, a qualidade, individualidade e a força do conjunto? Qual deles, na sua opinião, tem mais chance de sobressair? Bom, eu acredito que é muito momentâneo. O Atlético também já foi bom em conjunto, hoje não vem vivendo uma boa fase, mas a gente tem que tomar cuidado, assim como a gente, em algumas situações no campeonato, a gente não veio bem, a gente não tinha uma sequência boa e agora a gente está realmente muito forte. Então, são momentos, eu acredito que amanhã, num clássico, vai dar para perceber muito isso, o quanto a gente está confiante e acredito que vai ser um grande jogo por conta disso. Talvez eles possam estar passando por um momento difícil coletivamente, mas tem o individual e a gente está passando por um momento muito forte nessa questão coletiva. Então, acredito que vai ser um grande jogo e, acima de tudo, vai ser um clássico que todo mundo gosta de assistir e que todo mundo gosta de jogar. Valeu, Maidano. Valeu. Valeu.